A paz do Senhor, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso décimo dia de oração com base no salmo de número 91, esse salmo de proteção, esse salmo que fala da fidelidade e do amor do nosso Deus em nos proteger, em nos guardar, e ele nos fala que em Deus, quando nós estamos em Deus, quando nós agimos e reagimos sabendo, tendo discernimento que nós estamos em Deus, então nós somos protegidos, nós somos esses que habitam a sombra do Altíssimo, e hoje eu quero focar com vocês nesse décimo dia, eu quero falar com vocês sobre a hora H H, você já deve ter ouvido essa expressão, a hora H, o que quer dizer a hora H? É que no momento da necessidade naquele exato momento, nós precisamos agir daquela forma que devemos agir, e hoje você vai aprender uma lição muito importante sobre a hora H com Deus, em relação ao nosso cotidiano, como as pessoas erram em relação a isso mas você não vai errar mais a partir de hoje, fica até o final da oração, porque Deus tem algo especial para o seu coração e eu também quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever aqui, todos vocês deixarem o seu like seu joinha, o pedido de oração aqui nos comentários, e fica firme até o final e eu gostaria que vocês também compartilhassem com amigos esta nossa oração como sempre fazemos, nós vamos ler o salmo, e agora abra o seu coração, porque eu vou ler a palavra de Deus ela tem poder, ela pode te transformar, e eu tenho certeza que ela falará ao seu coração agora abra os seus ouvidos, e abra o seu coração, e ouça esta leitura Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso isto eu declaro a respeito do Senhor, ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus, e nele eu confio pois ele o livrará das armadilhas da vida, e o protegerá das doenças mortais ele o cobrirá com as suas penas, e o abrigará sob as suas asas sua fidelidade é armadura e broquel não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia nem tema a praga que se aproxima na escuridão já está vencido em nome de Jesus nem a calamidade que devasta o meio dia ainda que mil caiam ao seu lado, e dez mil morram ao seu redor você não será atingido, basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos se você se refugiar no Senhor, e se fizer do Altíssimo o seu abrigo nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa pois ele ordenará, olha só pois ele ordenará seus anjos que o protejam aonde quer que você vá eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra você pisará leões e cobras esmagará leões ferozes serpentes debaixo dos seus pés também você pisará o Senhor diz livrarei aquele que me ama protegerei o que confia em meu nome quando clamar por mim eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades e eu resgatarei e lhe darei honra com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação gente, esta é a palavra de Deus e nós temos que confiar nela nós temos que dar ouvidos a ela e nós temos que colocá-la no nosso coração por isso, leia comigo o salmo o salmo todo ou ouça atentamente a minha leitura bem, qual seria esse momento H esta hora H de Deus na nossa vida? gente, é muito fácil eu sou pastor já há bastante tempo e eu lido com as pessoas, os crentes já há 25 anos o que é comum é que estando na igreja estando no momento de culto estando no momento de conversa comigo estando no momento de devocional como esse tudo vai bem a pessoa entende, a pessoa ouve e ela coloca no coração mas, na hora H lá no momento da dor lá no momento da decisão lá no momento do medo lá no momento do livramento lá no momento da necessidade lá no momento da conversa com o seu cônjuge lá no momento da conversa com o seu filho lá no momento da tomada de decisão onde você deve lembrar que você está numa campanha de 21 dias de um salmo que promete e Deus não é homem para que minta porque ele realmente cumpre as suas promessas e esta palavra é para mim e é para você basta você acreditar e tomar posse dela é lá naquele momento que você deve lembrar exatamente isso que você leu a Bíblia que você é filho de Deus que você é filha do Senhor que você não é como um ímpio você não é como aquele que não conhece a Deus não, você conhece e por que o Espírito Santo de Deus está enfatizando isso hoje ao seu coração? porque talvez hoje, durante o dia você tenha se deparado com uma situação que você esqueceu que você é filho de Deus que você está numa campanha de oração que você está lendo a Bíblia conosco todos os dias, não está? aliás, se não estiver aqui no link na descrição desse vídeo tem um link para você ler a Bíblia ainda hoje é importante essa leitura diária da palavra de Deus se de manhã participa aqui dos devocionais ou seja há um investimento pesado do Senhor na sua vida o que você precisa é praticar lá no momento certo lembrar que o seu Deus é grande que você está protegida por Ele que Ele vai te orientar naquele momento que você será guardada e que bênçãos maravilhosas vão acontecer com você exatamente naquele momento então, o Espírito de Deus está nos chamando a atenção não participe por participar da campanha mas participe para aplicar as orações porque há uma cobertura a oração está chegando a você a cobertura está chegando a você mas você precisa reagir e agir da forma correta no momento da necessidade na hora H entendeu? todos nós temos as nossas horas H e lá naquela hora você vai se lembrar que você está nesse propósito que você é filho de Deus e você vai ver como será diferente você enfrentar aquela realidade porque Deus estará contigo quero orar por você Pai, em nome de Jesus que no momento da necessidade este meu irmão esta minha irmã lembre do grande Deus que ela tem que ela já tem uma promessa de que mil vai cair ao seu lado de que dez mil vai cair do outro lado mas ela não será atingida aqui está escrito que o Senhor vai livrar vai proteger das doenças mortais que o Senhor vai colocar ela vai cobrir ela com as suas asas que o Senhor vai livrar ela dos terrores da noite que o Senhor vai livrar ela da flecha que voa durante o dia da praga que se aproxima na escuridão e aqui diz também meu Deus que quando ela aclamar por ti o Senhor responderá que o Senhor estará com ela no meio da dificuldade e que também meu Deus que o Senhor com vida longa vai lhe recompensar e o Senhor vai dar a salvação por isso eu te peço Espírito Santo de Deus ajuda a esta pessoa a ter esta consciência e essa seriedade compromisso com a tua palavra que ela não haja como ímpio mas que na hora certa que essa verdade eterna maravilhosa esteja fortalecendo o coração e a fé dessa pessoa por isso meu Deus agora ela está sendo abençoada por esta proteção por esta guarda pela tua presença e tudo vai ficar bem exatamente isso que ela está pensando agora que não está bem é a hora H dela de hoje e que ela possa aplicar este conhecimento agora na vida dela nesse sentido em nome de Jesus milagres extraordinários essa pessoa viverá por na hora H lembrar que é teu filho e tua filha e reagir como tal em nome de Jesus Amém eu creio você viverá uma grande bênção do Senhor nesta noite que Deus te abençoe fique em paz leia a Bíblia clique aqui no link agora para você ler a palavra de Deus e permaneça olhando para o alto porque nosso Deus está presente Deus te abençoe e até daqui a pouco na oração da noite que eu publico às meia-noite e quinze já está disponível para você esta oração Deus te abençoe e fique na paz Deus te abençoe Deus te abençoe